Meu patrão, eu tava pensando num negócio aqui, sabe? Eu fico até sem jeito pra falar pro senhor, mas ia lhe ajudar muito. Eu gostaria de entrar pra sua família. Queria pedir a mão da sua filha em namoro. Rapaz, eu segui o PT, eu fiz você de muito tempo, por eu aceitar. Agora o problema é que eu não sei se ela quer. Você aceitava, patrão? Aceitava, aceitava. Mas o senhor sabe que eu sou assim, eu sou assim, eu trabalho pro senhor já. Não, 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 então eu fui de baixo também. Fui meu patrão. Não queria você também, eu fui trabalhador, também com muita gente aí também. É importante a pessoa ser trabalhador e ser sincero e um cabo honesto. Eu sou trabalhador, você é só sábio aí. Eu sei, eu sei disso. Você deixaria o namoro com a sua filha? Deixo, deixo, acho que faço muito gosto. Será que ela aceita, patrão, se eu pedir ela? Fala com ela pra ver se ela aceitar. Depois você vem aqui e liga aí, para ela acertar aí direitinho. O senhor libera mesmo? Libera, oxe. Eu amo a sua filha. Muito bem, é isso que eu quero ver. Então vou lá agora, meu patrão. Fala, fala lá, lá. Agora não diga que ela fala comigo nada não. Tá certo, tenho certeza que ela vai querer. Fala com ela. Final de conta, patrão, eu tomei sujinho assim, mas eu sou... Nada, rapaz, tá bom, rapaz. Fala lá se ela quiser. Mas foi você muito tempo, rapaz, aqui, sua família toda. Vai lá, fala com ela, se ela quiser, oxe. Tô de bom gosto, viu? Então vou lá agora. Fala lá. Eu sou apaixonado por você. Quê? É. Eu gosto demais de você. Não tem aquelas cartas que ficam perto do seu quarto? Eu que coloco lá. Aquelas caixas de bombons também foi eu que coloquei. Aqueles bilhetes lá com palavras bonitas, não tem? Eu que deixei lá para você. Desde o dia que eu vim trabalhar aqui nessa fazenda, eu não consigo parar de desejar você. Eu quero você demais. Tá zoando com a minha cara, né? Você acha mesmo que eu ficaria com uma peçonha que nem você? Mas o que é que tem eu? Olha para você, querido. Matuto, da roça. Olha o seu modo de vestir. Mas eu sou trabalhador, eu trabalho muito bem para o seu pai. Pobre. Nunca ficaria com alguém pobre que nem você. Vai procurar alguém da sua laia, vai. Você acha que dinheiro traz felicidade? Não importa. Só sei que para mim você não serve. Então vai, baza daqui. Mas Cris. Não quero saber. E todo amor consenta por você? Pode deixar guardado aí como você guardou esse tempo todinho. Para mim não importa, sai logo daqui. O motivo que você não gosta de mim é porque eu sou pobre? Exatamente, é um dos motivos. E também porque para mim você não serve. Dá licença, por favor. Mas até teu pai gosta de mim. Cadê? Eu não sou meu pai. Tchau. Vai. Vai, vai, vai. Pobre. Matuto. E aí, Lucas. Estou com o papel na mão já. Eu vou deixar só ela se assinar aqui. A meta é essa terça minha. Você vai ver. Beleza. É só assinar aqui. A meta dessa terra aqui vai ser minha. Vamos lá. Obs H rupt sessão. Tanto. Isso no fã. E aí, Lucas vieiro. Ele possui que eu encontrei. Especialmente. Eleر Пол. Especialmente. 2001unutaantisupada. Ela tem uma quinzura novamente ainda 11h. Sai do meu computador. 垂taareth. Oi meu bem, tudo bem? Oi, tudo. E aí, o nosso namoro? O que é que tem? Você quer namorar comigo? Calma, eu já falei pra você que eu vou pensar. Pensar ainda? É, não é assim, né? Também, isso existe de tempo, tô ali conhecendo bem e a gente depois decide se namora ou não. Faz um favor pra mim, agora. Por quê? Você pode assinar o papel meu aqui, do meu trabalho? Viu? Onde é que eu assino? Aqui em cima. Ei! O que é esse? É o trabalhador do meu pai. O que é? O que é, hein? Olha, não assina esse papel, não. Olha, assina logo, dá. Por que eu não devo assinar? Cris, é você, cara. Ah, você é o que trabalha aqui? É. Sim, muito bem. Sim, meu amor. Você não. Cris, escuta. O que é? Não assina isso aí. Por quê? Quem é você pra dizer o que eu devo assinar ou não? Vai. É aqui, querido, ó. Aí. Cris, não. Olha, lê esse papel aí, entende? Eu não preciso ler, eu confio nele. Tá dizendo que é pra ajudar no trabalho dele. Não é trabalho coisa nenhuma, Cris. Eu tava ouvindo o que foi dentro do carro, esse papel aí, vai passar o que é de que você tem as terras aqui pra ele. Que mentira, cara. Você, isso é um golpe. É não, querida. Cara, o que você pegou? Então, lê, Cris, lê. Tá mentira. Deixa você ser mentiroso, menino. Me dá lá, comecei nesse papel. Lê, Cris, lê. Abre o papel e lê pra você ver. Não, não corra, não. Fica aqui. Não. Peraí, o que é isso aqui? Você ia me roubar? Não, querido, não. Sim, ele ia dar um golpe pra você. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ah, por isso que você virou louco essa historinha de namoro, não é? Pra tentar me roubar? Não, querida. Cara, eu não sei. Eu sou matuto, sou do sítio, sou do nordeste, mas agora eu sou um cara inteligente. Você ia dar um golpe na Cris. Por que você ia fazer isso, hein? Logo eu, que tava confiando em você, que tava pensando em realmente querer namorar com você, você faz uma coisa dessa comigo. Olha, o melhor que você faz é sumir da minha vida, vai. Sai. E aí, liga pra polícia, Cris. Não, não, não. Faça não. Sai daqui antes que eu chame o guarda daqui. Some. Mas vamos conversar? Não quero conversar com você. Você é golpista, cara. Sai logo daqui, vai. Tá vendo, Ana Cris? Você vai aprender muita coisa aqui, viu? Eu realmente não tô acreditando que ele ia fazer isso comigo. Tá bom. Tá bom, passa bem, tá aí. Oi. Você voltou de novo, cara. Você já me pagava? Vou chamar a polícia, peraí. Não, já me pagava. Não tenho medo não, cara, de enfrentar o BC. Não pegaram, beleza. Alô, polícia. Olha, então. Tô falando aqui. Não, caso não, tá bom. Eu vou pegar o carro e vou embora. Vaza. Já era pra ter e dar muito tempo. Sai! O golpe tá aí. Cai que o inferno, hein, minha doutora. Passa bem, tem os lá, né? Não, espera. Muito obrigada, tá? Vou ter abrido nos olhos. Disponha. E vou começar meu papo ali a colocar meu cargo melhor. Tá bom? Tá bom. Mas na verdade, eu queria só uma coisa. O quê? Não se preocupa, né? Não é que você namora comigo, não. Eu não me trate melhor. Já me humilhou muito hoje. Eu sou ainda um pouco meio dolorido, né? Por dentro. Mas... Desculpa, de verdade. Prometo que eu vou melhorar. Tá bom, tchau. 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 Tchau.